Em janeiro me entrego a Cristo, em fevereiro em frente vou Em março sigo pra vitória, contente não tenho temor Em abril prossigo na jornada, não modifico o meu pensar Em maio não desmaio e sigo, não temo o perigo no meu caminhar Em maio não desmaio e sigo, não temo o perigo no meu caminhar Em junho que é o mês do frio e as nuvens trazem solidão Eu peço a Deus que me ajude e aqueça o meu coração E em julho as férias são o motivo pra que eu trabalhe mais e mais É vivo com viva esperança, pois jamais se cansa o príncipe da paz Eu vivo com viva esperança, pois jamais se cansa o príncipe da paz Agosto não me traz desgosto, setembro faz-me ver a luz Outubro é todo de alegria e vou levando a minha cruz Em novembro de tudo me lembro, eu organizo tudo bem E em dezembro peço ao Deus da glória que me dê vitória no ano que vem Em dezembro peço ao Deus da glória que me dê vitória no ano que vem Em dezembro peço ao Deus da glória que me dê vitória no ano que vem